A Assembleia em Debate está apresentando uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Paraná. Nesta quinta-feira estarão na bancada Ademir Correia Pedroso do PRTB, Gleice Hoffman do PT e Cláudio Roberto Timossi do PSTU. A ordem das entrevistas foi definida em reunião com os representantes dos partidos. Vamos conhecer um pouco mais das opiniões daqueles que pretendem representar o nosso Estado no Congresso Nacional. É a TV Sinal nas eleições 2010.